Sopra Pai Sopra Pai Seu hálito santo traz a vida por onde passar Sobre a tua parte o milagre acontecerá Que o meu canto hoje Libere o teu poder Pra viver Oh, vem sombraça Sobre nós Seu poder Sopra Pai Sobre nós Fôlego de vida Vem Casa resistencial O inexistente Vem Sopra Pai Sobre nós Sobre o de vida total O poder da criação Vento sobrenatural Pelagido seu sombrar Seu exército formado está O seu poder atuará Milagres acontecerão E as barreiras Impossível Desaparecerá Pois o seu sobre a clareceu Traz luz em meia minha escuridão Sopra Senhor Sopra Senhor Pai O seu poder em mim atuará E o milagre acontecerá E as barreiras do impossível Desaparecerá Pois o seu sobre a clareceu Traz luz em meia minha escuridão Sopra Senhor Pai Aleluia Sopra Pai Sobre nós Sopra Pai Sobre nós Sopra Pai Sobre nós Sopra Pai Sobre nós Sobre nós Que o meu canto hoje Que pere o teu poder Pra viver Pra viver Oh, vem soprar Sobre nós Seu poder Seu poder Sopra Pai Sobre nós Seu poder Seu poder É de vida total O poder da criação Vento sobrenatural Pelagie do céu sofrá Seu exército finalizar O seu poder atuará E o milagre acontecerá E as barreiras do impossível Desaparecerá Pois o céu sofre e crânio seu Tras luzem bem a minha escuridão Sopra, Senhor Pai, o seu poder atuará E o milagre acontecerá E as barreiras do impossível Desaparecerá Pois o céu sofre e crânio seu Tras luzem bem a minha escuridão Sopra, Senhor Pai Sopra, Pai Sopra, Pai Sobre nós Aleluia Sopra, Pai Sopra, Pai Sopra, Pai Sobre nós Se levanta e libera do seu sopro Sobre a terra Sobre a terra atrás A vida o que não existe Sobre a vida e poder Se libera Acontece O milagre O milagre Sopra, Pai Acontece Acontece Sobre nós Sobre a paz Sobre a paz Neste lugar Você pode sentir o sopro Nesta noite A glória A glória Ela está trazendo a existência A glória A glória A glória Aleluia A glória Muito Pai ordem